Vem pra cá e vamos tentar beitar ela. Será que dá pra dar o alert? O que foi que foi? Eu tô ali! Eu tô ali, Breno! O que foi que foi que foi? Eu tô ali, Breno! Socorro! Meu Deus do céu! Breno, socorro! Sobe, sobe, sobe! Breno, socorro, Breno! Socorro! Eu não quero morrer! Meu Deus do céu! 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 Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui com meu querido amigo Sam no jogo Passify. E aí, Sam, como é que você tá, cara? Eu tô com um medo considerável que eu não quero ir embora. Pra ser sincero, eu não faço ideia do que se trata esse jogo. Eu já ouvir pra lá dele. Vamos entrar! Tá muito barulho essa chuva. É verdade. Oxe, requer chave e a gente veio sem chave? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Será que a gente tem que dar volta? Mano, que chuva é essa, cara? Não dá pra enxergar nada. Eu acho que sim. Nossa, como é grande essa casa. Opa, dá pra entrar por aqui, cara. Hum, a gente vai entrar... Nossa, não tem nem como... Não tem nem como voltar, Breno. Check this out of the house. Looks like there's an entrance into the basement. Tem mesmo. É, tá. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que explorar a casa, cara. Nossa, olha como acaba isso aqui, cara. Nossa, desliga a luz rapidão pra TV, espiridão. O cara não dá pra ver nada. Nossa, não breu. Opa, peguei lenha. Lenha? É, pega a lenha aí. Peguei uma lenha? O que que faz com essa lenha? Ahn... Breno, 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 Breno. Uma boneca? Tá, mas a boneca não fica de pé assim. É verdade. Não, naturalmente. Vai levar um chutão, hein, boneca. O que que ela tá fazendo aí? Peguei, peguei. Peguei. Pegou a boneca? Nada aconteceu. Tá na tua mão com ela, cara. Tá? Cadê? Não tá na tua mão, ela. Dá pra ver? Ela não tá na tua mão. Pega, pega. É. É. Deixar aqui do porão. Tá, a gente não tá no porão ainda. Não, a gente tá no porão, cara. Mas ali você deixava do porão pra abrir. Porque aqui, quando é que tá onde a gente tava antes? Eu acho que a gente tem que subir, né? A gente tem que achar bonecas e subir, é isso? Subir lá pra casa? Não sei, cara. Ainda nem explicou o que que essa boneca aí faz. Aqui, 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 Sam. Onde, onde, onde? Aí? Aqui, ó. Aí. Grande esse quarto, né? Eu acho que vai começar agora. Não tem nada aqui embaixo? Não sei, eu tô procurando. Opa. Eu ouvi barulho, Sam. Eu ouvi, por exemplo, a porta abrindo também. Eu também. Ai. Tô pra cá. Ai. Tô pra cá. Tá, aqui é a sala do calefator. Olha isso. De novo, de novo. Que barulho foi esse? De novo. Que barulho foi aqui? Foi de boneca ou foi de porta abrindo? Foi... Aí, de novo. É lá de cima, é lá de cima. Tá, tá tudo fechado aqui embaixo. Vamos subir. Breno? Tô aqui, tô aqui. Acabou a tempestade? É, diminuiu, graças a Deus. Parou o barulho da chuva pra mim. Não, pra mim ainda tá... Só o barulho do trovão. Pra mim ainda tá trovejando. Será que a gente tem que... Isso aqui é uma fornalha? Cara, eu acho que aqui é uma fornalha, sim. Depois a gente bota a link, talvez. Ah, queimar as bonecas? Será? Eu acho que sim. Bora lá, cara. Bora lá subir. Tá aqui nojo. Tá aí. Aí, 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 aí. Não tem stamina? Acho que não, né? Não, mas eu não acho que é bom ficar correndo. Breno? Eu tinha ouvido passos atrás de mim. Eu tô ouvindo passos. Eu tô ouvindo passos lá em cima. Sam, cadê você, cara? Isso aqui. Vai na frente. Hã? Não quero. Não quero. Não quero. Vai na frente, vai na frente. Não, tu não viu o que eu vi. O que que cê viu? Tu não vai querer? Eu não tô ouvindo. O que que foi isso, cara? Fui. Eu vi uma mulher. Ah, é mesmo? Eu também vi, mas... Cara, eu vi, mas... Que que era aquela... Eu sei, ela tava andando pra lá e pra... Eu não sei. Eu não sei. Ela te seguiu? Ela tava descendo. Tava descendo? Eu tô com medo. Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Meu Deus. Tu viu? Eu vi, eu vi. Que que ela tá fazendo ali, cara? E como que a gente fica no stealth? Eu vi. Tá, eu tô subindo. Ela tá ali, cara. Ela tá ali. Ela tá ali. Ela tá na porta. Ela tá vindo. Cara, que que é isso, cara? Que que é isso? Cara, que que é isso? Que que é isso? Ela tá vindo? Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Não, não. Eu quero mais. Não, 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 não. Ai... Que... Ai, ai... Eu tô vendo. Sã... Que que tem que fazer, cara? A gente tem que subir. Onde é que tu tá, cara? Eu tô aqui ainda. Aqui aonde? Cara, vamos subir. Não tem o que fazer. Tá, mas... E ela vai pegar a gente? Não sei. Tá aqui ela. Tá aqui ela. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela desce? Desce, desce, desce. Mano, essa... Breno, 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 Breno. Não, 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 não. Ela não tá aqui. Sã, a gente não progrediu nada, cara. A gente vai morrer já sem ter conseguido nada. A gente vai morrer no... Nem saímos do jogo, nem começamos o jogo. O que que acontece quando ela pega a gente? Vai tentar descobrir. Eu acho que... Vai ficar o... Vai pra cá e vamos tentar beitar ela. Será que dá pra dar o... Nossa, que me arraia! O que que foi? Eu tô ali! Eu tô ali, Breno! O que que foi que foi? O que que é tu? O que é tu, Breno? O que é tu, Breno? O que é tu, Breno? Eu tô com isso, Breno? Meu Deus, eu tô com isso aqui! Eu tô com isso aqui! Breno, socorro! Sobe, sobe! Não me deixou, sozinho. Sobe! AAAAAAHHHHH! Breno, socorro, Breno! Socorro, Breno! Socorro, guarda isso aqui! Eu tô com isso aqui! Eu tô com isso! 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 Eu tô com isso, Breno, por favor! Glenel! Breno, vem! Sen! Eu subi vários degrais! Cara, eu tô aqui no... Ah! Eu tô aqui no porão, cara! Sobe, sobe correndo, por favor! Não, não vou! Eu não vou! Porque tu não ouviu esse grito! Eu... Sobe correndo, por favor! Breno, ela tá respirando perto de mim, Breno, você tá me ajudando, Breno, você tá ouvindo isso? Eu ouvi, ela tava do meu lado, cara, ela tava ou ela tá, porque ela tá do meu lado agora, não, ela, sobe, eu não quero olhar pra trás, cara, eu não quero, sobe, por favor, sobe, me ajuda, onde é que tu tá, tá, vamos pensar com o Patos, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Sam, eu ouvi ela rosnar. Ela tá rosnando no meu ouvido. Porão comigo, tu tá chorando, eu não me ajude, Sam, sobe, por favor, sobe. Ela parou, tá. Sobe, Sam, sobe. Ela parou, ela parou. Ah, Breno, não, mas eu tenho que ver isso, porque o Sam era homem, cara, sobe, me ajuda. Você tá morrendo, é o homem, se eu tô sozinho, hein? Ai. Eu tô sozinho aqui em cima, cara, você não tá entendendo. Eu tô aqui em cima. Aqui, Sam, aqui. Aqui, olha, olha. Nossa, sobe, sobe. Vai ficar me ajudando. Não, não, não. Eu tô me ajudando. Não, não quero mais. Cadê tu? Olha tu? Cara, eu tô preso. Vem aqui, Breno, vem aqui. Meu Deus do céu! Que que é isso, cara? Eu tô seguindo! Ela tá seguindo! Não para de correr, não para de correr. Não para de correr! Ai, socorro. Não para de correr, ela tá seguindo. Não para de correr, não para de correr. Eu tô preso. Eu tô preso. Não para de correr que ela tá seguindo. Ai, ai. Tá, ela parou. Ela parou. Ela parou. Eu peguei mais uma boneca. Eu peguei mais uma boneca. Ah, que diz... Sam, por favor, me ajuda. Cara, ela tá vendo me pegar. Ela tá vendo me pegar. Me ajuda, cara. Me ajuda. Ah, eu não sei onde é que tu tá. Eu tô aqui embaixo, onde ela tava descendo. No porão? Não. Ela tá rindo, Sam. Me ajuda, por favor. No porão? Não, eu tô na escada, cara. Onde ela tava descendo. Na escada? Onde eu tava descendo? Como assim? Onde ela veio atrás de mim, cara? Cara, eu tenho que sair daqui e vim pro sótão, pro teto. Sabe andar. Aqui dá pra correr bastante. Só vem. Tô aqui, tô aqui. Vim pro sótão. Eu preciso te ver, cara. Eu preciso te ver. Eu tô aqui na luz. Olha a minha lanterna. Aqui, aqui, aqui. Ai, Sam. Me dá um abraço. Não. Não. Tá, aqui é tranquilo porque é quadrado. Se eu ficar correndo um quadrado, sempre ficar virando pra esse lado. Tem alguém rindo. A boneca tá rindo na minha mão, é? Eu não sei, cara. Larga essa boneca. Larga essa boneca, velho. Será que ela não quer essa boneca, cara? Será que essa boneca não me protege? Ah, tem uma prancheta aqui, ó. Quando... Quando a gente faz... O que foi isso? O que foi isso? Tá, tá embaixo da gente, eu acho. Tá embaixo da gente. O que é o fantasma? Uma motosserra, mano? Quando a gente tiver incompleto, a gente queima os corpos no porão. A gente queima no boiler. As boneca? Aqui... Ali diz a... Não tem papel aqui dizendo que quando... Os corpos lá no... Lá no porão. No boiler. Cara, dá pra entrar aqui, eu tinha... Opa, 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 opa. Não, é lá embaixo, é lá embaixo que dá pra entrar. Cara, tem uma boneca lá embaixo. O que foi? O que foi esse, cara? Que susto eu levei. O que foi? Tu abriu a porta? Como é que abriu aquela porta? Que porta? Abriu a porta aqui. Burlesse. É o motosserra, o fantasma da motosserra. Como é que abriu aquela porta, cara? Ela não pode aparecer aqui em cima, né, Sam? Eu acho que não. Ela não se transporta, não. Corre, corre, corre. Quadrados, quadrados, quadrados. Tá, ela parou. Eu parou esse aqui, gente. Ai, para, fantasma chato. Ela só deu um sustinho ali. Ai, cara, o que a gente tem que fazer? Ah, dá pra descer por aqui? Dá, dá. A gente tem que sair de perto dela, cara. Mas não tem, ela fica andando pra casa. Qualquer coisa a gente fica... A gente sobe... Tem mais boneca? Qualquer coisa a gente sobe aqui e passa lá pro outro lado. É. Chave do quarto. Tentar, né? Tá ligado que isso aqui é um corredor. Bem pequeno. Não tem pra onde ir. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é um jardim? Olha, ela tá lá. Onde? É, no térreo. É, no térreo. A gente não tem chave de nada aqui, cara. Tem que achar... Isso. Cara, vamos voltar lá. Eu acho que ela abre as portas. Eu acho que ela abre as portas. É, dá pra perceber que ela tá abrindo alguma coisa. Só não sei o quê. Não, eu acho que ela abre as portas trancadas, entendeu? Ele lascou. Eu acho que ela abre as portas trancadas. Cara, se ela vinha aqui por cima, a gente tá morto. Aquele papel dizia que depois que o ritual tivesse feito, tinha que queimar o corpo. Eu acho que a gente tem que queimar as bonecas, talvez? É. Aqui nesse papel diz, ó. Tá, me protege... Me protege aí que eu vou ler. Depois que o ritual tivesse feito, nós queimávamos os corredores no porão. Nós queimávamos na caldeira. Ah, tá. Isso que garantia os... Tá, 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 tá. É isso mesmo. A gente tem lenha. Eu tenho uma boneca. Tá, então você tem que pegar o... Pera, mas são quantas bonecas? Eu achei duas. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ela tá vindo? Não sei, ela parou de seguir. É... Eu acho que tem que pegar outra boneca, então. E ir lá pra baixo? Será que são duas bonecas só? Não sei. Vamos ver se a gente acha. A gente nem explorou o andar de baixo. Cara, eu sei onde tem outra boneca. Porque eu troquei essa aqui com... Eu deixei a que eu tava lá embaixo e peguei essa. Cara, vem, 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 vem. Ela tá bem embaixo. Vamos largar de segundão. Vamos largar de segundão. Vai, vai, vai. Onde é que tem aqui? É. Desce mais um lance de escada. Mais um lance. Vai, vai, vai. A gente é homem, cara. A gente é homem. A gente não é saco de batata. Tá. Tamo aqui. Tem uma boneca por aí, cara. Tem aqui. Achei. Isso, pega. Ela tá lá em cima. Ela tá lá em cima. Vem, vem, vem. Onde é que tu tá? 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 Sobe! 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 Pera, pera. Pera. É muito pequeno. Tá. A gente é homem, cara. A gente não é saco de batata, cara. Vamos. A gente tem que descer pro sótão? Eu acho que sim. Tá, vamos. A gente não é saco de batata. Vamos. Tá, talvez a gente seja. Vamos onde? Vamos onde? Vamos onde? Vamos onde? Calma, calma. Eu tô dizendo, amor, block. Tá sim. Tu me dá, block, block. Block, block. Block, block. Tá, vai, vai, vai. Vai, vai. Cara, qualquer coisa... Aqui, aqui, nota. Eu tenho trancadas diferentes na parte da casa. Eu tenho um conjunto de cinco chaves. Cada chave abre portas diferentes nas áreas da casa. Existem as portas do grande salão, quartos, porão, sótão e a porta principal. Eu deixei uma única chave em cada área para se trancar outra. Então a gente tem que procurar chave também, cara. Putz! Ai, ai. Como é que vamos achar uma chave no meio de... Cô? Vem, vem, vem. Breno, 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 Breno. Eu tô lá. Não tem como sair aqui. Não tem como sair. Aqui, boneca. Como que pega? Ó. Tem aqui, ó. Matches. Matches é... Fósforo. Fósforo. Como que pega? Eu não consigo pegar outra boneca. Aí, ó. Tem uma boneca. Tem como abrir aqui, Breno. Breno, a gente tá trancado aqui. A gente tá trancado aqui. Onde é que tu tá, Breno? Cadê vocês? Eu tô aqui. Eu tô aqui, cara. Aqui, que desce porão, acho. Não dá, não dá. Tem que ter chave. Grila. Ai, boneca correndo! A boneca! Tá correndo a boneca? Como assim? A boneca correu. A boneca. Chuta! Chuta! Toma chute! Toma chute! Toma chute! Toma chute! Ela andou, é diferente. É, e... Não é suficiente pra gente se cagar nas calças? É verdade. Eu acho que a boneca anda pra gente não pegar e não ficar juntando tudo no mesmo lugar. Meu Deus. Tá, vem aqui, boneca. Aqui, ó. Tem mais uma boneca aqui, ó. Ai, 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 ai. Sam, ela tá me seguindo de verdade, Sam. Vai levar a biguda. Tá te seguindo, boneca? Me seguiu, correu. Onde é que tu tá? Ai, ai, aqui é boneca, louca. Volta, volta pra cozinha, volta pra cozinha. Você pegou chave do que? Chave do, do... Ai, não vi. Chave do salão, eu acho. Putz, não é aqui, cara. Opa! Aqui, ó. Achei chave do quarto, ó. Consigo abrir as portas agora. Ela pode te atacar em um instante. Foi assim que matou minha esposa, Gretchen. Dara a boneca, ela sempre funcionou. Ah! Então as bonecas são pra proteger a gente. Ah! Agora eu entendi! Cadê você, Sam? Eu tô aqui, ó. Eu abri a porta aqui, ó. Cara, se ela vier me pegar, a última... Matches. Não, a gente fica dando... Dá pra ficar dando o leque, ó. Não, minha última tentativa é... Olha ela, ó. Olha ela, ó. Olha ela, ó. Tá ali em cima, ó. Minha última tentativa, meu último... Cara, ela aparece... Ela aparece e some, cara. Ai. Ai. Tá. Bom, agora eu tô bem grande. Cara, essa boneca tá seguindo a gente. Será que ela não é do bem? Hum... Será? Tchau. Essas do byaco. E assim, olha ai. Festas do bács. Tchau! Tchau, tchau.